Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel Leal. Galera, hoje eu vou falar sobre esse cara aqui. Você conhece esse instrumento? Sabe o nome dele? Você sabe o que é o que são essas coisas? Então acompanha o vídeo até o final que eu vou explicar tudo sobre esse cara. Aproveitando, eu quero pedir o seu like e a sua inscrição no meu canal. Eu criei esse conteúdo aqui com o maior prazer, de bom grado para vocês. Sei que vocês gostam muito e atendendo a pedidos, eu estou criando esse conteúdo falando sobre esse cara. Acompanha aí para vocês saberem um pouquinho sobre o trompete de rotolo. Bom pessoal, esse aqui é o trompete de rotolo. Este aqui é afinado em dó e como vocês podem ver, ele tem três rotores, tem três chaves e aqui atrás também tem mais uma chave de um recurso. Eu vou explicar em detalhes para vocês tudo sobre isso. Mas antes eu quero fazer um breve esclarecimento sobre a história do trompete, de forma extremamente resumida. O trompete inicialmente só era possível tocar séries harmônicas, ou seja, aquelas que eram possíveis ser produzidas somente naquela afinação do instrumento. Então cada trompete da antiguidade era com tamanhos de tubos distintos que produziam somente séries harmônicas. Não era possível tocar notas cromáticas, ou seja, as notas que estavam fora daquela série harmônica. Não era possível fazer cromatismo. Então não se tinham as 12 notas nos trompetes antes desse recurso. Isso foi se desenvolvendo e em 1815 foi patenteado o sistema de válvulas e com isso foi possível ser executado o cromatismo. Bom, e aí criaram o conceito de Heide e o conceito de Hummel, são conceitos que são exponencial na história do trompete, porque foi possível ser utilizado o cromatismo. Então assim, e antigamente não era assim, era um sistema de válvulas. Era como se fosse um clarinete praticamente, você tinha oito, oito válvulas assim. Era um trompete, eu vou colocar até um trecho de um vídeo aqui para vocês verem como era esse instrumento de válvula. Bom, esse é o trompete de válvula. E aí com o desenvolvimento chegou nesse recurso de rotores, com o desenvolvimento da tecnologia. E esse instrumento é utilizado, esse instrumento por exemplo é alemão, ele é muito utilizado na Europa, porque as orquestras europeias mantêm essa tradição do som, da sonoridade do trompete de roto, que é um timbre mais escuro, é um timbre um pouco mais doce do que o trompete tradicional que a gente usa com o sistema de pistons, de pistos. Bom, por que que ele tem essa segurança, por que que ele é um pouco mais escuro? Porque o metal dele é um pouquinho mais grosso, a construção dele, a tubulação, ela tem uma resistência diferente do trompete natural, ou melhor, do trompete tradicional, que consequentemente segura um pouco mais o som, o som é um pouco mais escuro. Ele é muito utilizado na maioria do mundo, ali fora da Europa, em orquestras para execução dos períodos clássicos, românticos, algumas coisas até barroco é utilizar o trompete de roto, e já os compositores pós-românticos, a gente já utiliza o trompete normal, sendo que na Europa ainda utiliza o instrumento frequentemente para quase tudo. Eles só utilizam, por exemplo, o Flamengo de Berlim, ela utiliza o trompete de pistons só para obras muito modernas ou quase populares, assim, da característica pop, né, dos jazz, assim, alguma coisa que tenha esse norte, né. Bom, e agora eu vou explicar para vocês que tanto de coisa é essa aqui, que é arsenal de dificuldade de instrumento. Esse instrumento é legal que esse aqui, por exemplo, esse modelo da marca Dobbs, ele é todo desmontado, galera, olha só que legal. Faço assim, ó, isso sai, é uma campana móvel, ele fica mó barato, dá até para brincar, como se fosse um trompete diferente. Bom, mas isso aqui sai, ele tem um recurso também aqui para poder tirar esse pezinho aqui, que eu posso substituir, se caso eu queira, é bem legal. É um grande instrumento. Essa campana, nesse caso aqui, dessa marca, ela é móvel pelo fato de uma escolha do músico, né, caso ele queira mudar a campana, colocar uma campana mais leve, uma campana mais pesada, que altera o som diretamente, né. A campana é um grande coração do trompete. Mas vamos lá. Para que serve, Daniel, esse tanto de chave, né? É isso que a gente vai falar aqui, que é o, vamos dizer, o clímax desse vídeo. Bom, essas chaves, elas são recursos que nos proporcionam a execução de, na região aguda do trompete, acima do pentagrama a partir do lá bemol, lá bemol 4, né, que é o pentagrama com 5 linhas, a partir deste lá bemol, a série harmônica acionada 2 e 3, 1 e 2 e 1, a gente consegue acionar essas válvulas, essas chaves, melhor, para poder ter um pouco mais de precisão e mais controle de afinação nessa região. Então é assim, quando a gente aciona as válvulas 2 e 3, que inicia-se lá bemol, né, a gente vem aqui e pode acionar. Então todas as notas dessa série harmônica, de lá bemol para cima, elas funcionam bem aqui. Quando a gente aciona o rotor 1 e 2, a gente utiliza a chave do meio, essa chavinha, para ajudar a partir do lá 4 para cima. Quando a gente aciona o rotor 1, que é a nota si bemol, da nota si bemol em diante, nós podemos acionar esta chave, que vai nos auxiliar na série harmônica de si bemol. Bom, pode parecer que é um pouco fácil, mas não, não é fácil. Ele não faz mágica. Se a gente não fizer a mesma compressão, pressão necessária de ar para atingir essa região, isso aqui não faz mágica. Ele só nos proporciona um pouco mais de segurança. É um recurso que nos auxilia a mexer na nota. A gente consegue mexer na nota sem ter uma quebra brusca na mudança da série harmônica e nem na afinação. O que é isso aqui, galera? Isso aqui, na verdade, são pequenos furos na bomba geral, que quando acionados, eles passam a existir. E aí, consequentemente, o ar tem essa vazão ali, que de acordo com um estudo, com certeza, feito, proporciona uma liberdade maior para aquela região da série harmônica que conseguimos ter uma segurança melhor em acertar aquele registro. Então é muito legal. Por exemplo, alguns trechos como Para acertar esse dó, não é fácil, mas com esse recurso fica um pouco mais fácil. Ou É uma outra opção. Ou Essa posição, dois e três, é extremamente escrocável, ou seja, é muito fácil da gente perder ela, e escrocar e não acertar. Com esse recurso, fica muito mais fácil da gente conseguir acertar. E também esse recurso aqui. Então, todos esses recursos são extremamente bem-vindos para o nosso dia-a-dia de orquestra. Então eu queria compartilhar isso com vocês, né? Para que serve isso? Isso aqui, ele está mexendo a afinação desta bomba e desta. Então, eu consigo deixar que ele mexa só essa, se eu tirar essa pecinha, ele mexe só essa aqui, se isso aqui estiver me atrapalhando. Mas, de forma geral, eu deixo acionado e ela mexe as duas. Então, assim, é um instrumento que facilita muito a nossa vida, tanto em estilo de música, quanto em recursos para acertar alguns registros. Eu me recordo de uma gravação que a gente fez aqui na Filarmônica de Minas, da Segunda Sinfonia de Mahler, onde tem um dó 5 durante muito tempo agudo decrescendo. E eu utilizei esse instrumento para poder gravar. A gente gravou isso com a Naxos. E, assim, foi uma excelente ajuda, né? A gente consegue ter um controle melhor. Não é que ele faz mágico, dá para tocar também sem ele. Certo? Ou seja, se a gente não consegue tocar, isso aqui não vai adiantar de nada. Só que, quando a gente consegue proporcionar essas notas bem, isso aqui nos ajuda de um jeito incrível. Só quem toca para entender. Bom, então, esse é o trofé de rotor. Ele tem um som. Como eu estou tocando aqui só agudos, né? O som não está tão escuro. Mas o timbre dele é um timbre mais escuro. Eu vou colocar alguns trechos para vocês compararem a sonoridade de um trompete normal e o trompete de rotor para vocês entenderem a diferença básica do som. É um som mais escuro, com certeza. Eu vou gravar o mesmo trecho pensando aqui em alguma coisa que eu posso tocar para vocês e aí vocês vão entender sobre o que eu estou falando. Mas é isso aí. Eu vou gravar o mesmo tempo. Eu vou gravar o mesmo tempo. O trompete de rotor é utilizado na maior parte da música erudita com exceção de raríssimos trompetistas como, por exemplo, um grande trompetista brasileiro chamado Paulo Rodit. Ele utilizava o trompete de rotor. Ele gostava do timbre do trompete de rotor. Ele utilizava para o jazz, para a improvisação. Existem outros caras que eu não me recordo o nome agora que também utilizam, mas é a minoria. É um trompete praticamente clássico. Um trompete da música erudita. É utilizado para esse tipo de finalidade. A construção dele foi mais pensada nisso. Bom, pessoal, espero que esse conteúdo tenha sido válido para você. Compartilha essa informação com seus amigos. Espero que você consiga pegar cada detalhe desse. Quando você se deparar com o trompete de rotor, tiver a oportunidade de tocar um trompete de rotor, você já vai saber para que saíram essas coisas e que isso possa te proporcionar mais facilidade. Bom, podem algumas pessoas me perguntar. Daniel, eu nunca toquei trompete de rotor. Eu sei tocar trompete normal. Se eu soprar o trompete de rotor, vai sair? Vai, o som vai sair igual. Você só vai ter mais dificuldade de afinação. É um instrumento que tem alguns problemas mais acentuados em afinação geral. Mas isso é possível ser domado de acordo com muito estudo e mais intimidade com ele. Porque o problema é, como a gente toca ele pouco, consequentemente, como a gente toca pouco ele, a gente tem mais problema. A gente não tem tanta intimidade com o instrumento. A gente não conhece as suas peculiaridades. Então, quanto mais a gente vai estudando, melhor a gente vai conhecendo ele e melhor a gente vai se saindo com ele. Bom, galera, então é isso aí. Forte abraço. Se inscreve no canal. Ah, lembrando que esse canal tem um patrocínio da Padovani Music. Da Padovani Music. Os vocais a qual eu sou artista. Represento com todo prazer e orgulho. A marca nacional de vocais. Tem vocais para trombone, para trompa, para tuba, para trompete. Galera, um forte abraço. Tamo junto. Valeu!